Previsão do Tempo. Oferecimento Cevalli, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal Soagro. Aqui as informações do Paraná, de Santa Catarina e Brasil. Canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Cotinha. Aqui tem as diversas reportagens da agricultura e também da previsão do tempo. Vamos ver aqui primeiro a imagem do radar. Não tem nada no Paraná, no radar. Tem algumas manchinhas aqui que eu acredito que seja até alguma coisinha de erro de radar. Deixa eu ver aqui na imagem de satélite. É, não tem nada mesmo. É só neblosidade. Boa parte do Paraná está com o tempo muito bom. E aqui, isso aqui é o acumulado de hoje até domingo. Você vê que praticamente não chove no Paraná. Isso aqui é um pouco sábado e um pouco domingo, onde pode ter algumas trovadas bem perdidas pelo estado. Um pouquinho mais aqui entre a Serra do Mar e o litoral. E muito, muito isoladamente nessa área aqui. Pega aqui a região do Cascavel, região do Guarapava, Palmas, divisa Santa Catarina. Talvez mais no domingo. Então, muito pouca chuva de hoje até domingo e calor, né? Quando chega aí de domingo até o dia 27, onde a chuva se espalha pelo estado de novo. Então, semana que vem já vai ser uma semana diferente. Vamos ter chuva, trovada e períodos de melhora. A anomalia. Está indicando o quê? De hoje até o dia 22, abaixo do normal. Do dia 18 ao dia 27, já fica próximo do normal, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Ou seja, a segunda quinzena de dezembro volta a aumentar a frequência da chuva. A temperatura segue alta. Essa semana, de agora até o dia 22, bem acima do normal. 2, 3 graus acima do normal, bastante quente. Essa região aqui do Paranal, que pega aqui desde aqui da região, toda a fronteira com Paraguai e Argentina, divisa com Mato Grosso do Sul e a divisa com São Paulo, até aqui a altura de Assis. Toda essa região aqui pega Londrina, Maringá, quer dizer, Maringá, Londrina, a região aqui de Cianorte, o Moarama, a área ali de Palotina, Toledo, Cascavel, toda essa região aqui, vai ter muito calor, principalmente sexta, sábado, domingo e segunda, com máximas de 34 a 38, pontuais de 38, 40, próximo ao Mato Grosso do Sul e São Paulo. Curitiba pode chegar de 30 a 32 graus, até Palmas também de 30 a 34. calor de maneira geral, depois cai a temperatura. Aqui é do dia 18 ao dia 27, daí depois, na semana que vem, reduz o calor, a onda de calor vai embora e as temperaturas começam a cair ali na terça, quarta-feira. Não é frio, é diminuir o calor. O amanhecer de hoje foi agradável, amanhecer de quinta e sexta-feira ainda é agradável, principalmente nessa parte aqui, toda essa região aqui do Paraná, que pega aqui abaixo de Campo Mourão, Telêmico-Borba, Ponta Grossa, Guarapuava, o Sudoeste e o Sul do Estado, as mínimas ainda ficam confortáveis, de 13 a 18 graus nessa quinta e talvez sexta. Essa parte norte aqui que pega Maringá, Londrina, indo até aqui a fronteira com o Paraguai, toda essa região aqui de 20 a 24 graus. Aí na sexta, sábado, domingo, aí é calor para todo mundo. Da Clima Terra, opa, vamos aqui, ainda não acabei. Aqui, o nosso canal do tempo, o pessoal pode acompanhar, tem atualização aqui do El Ninho, atualização até final de janeiro, e aqui sobre a onda de calor, que logo, logo vai ter outro vídeo também. Agora sim, da Clima Terra, Ronaldo Coutinho, voltamos na sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau.